Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Já chega a destruir um like, já aperta esse like aí com tanta força, quebra a tela do seu celular, de tanto apertar com força, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ou inscrita, tá? Que você vai sempre receber aqui os vídeos que eu faço para vocês com muito carinho. Aperta também o sininho aí para você receber as notificações, tranquilo? Nesse vídeo eu vou falar para vocês três áreas que na minha concepção, na minha experiência, no meu conhecimento são muito importantes, tão ou mais importantes até do que você passar no seu concurso público. A primeira área, a primeira coisa é controle emocional. Coeficiente emocional é muito importante. O que é esse controle emocional? É você saber gerir as suas emoções de uma forma produtiva, de uma forma eficiente. Não adianta nada você passar no seu concurso, por exemplo. Você passa, aí vai lá para o TAF, você faz o TAF, aí chega na escola de formação, você, no primeiro grito que você leva, na primeira porrada, entre aspas, que você percebe ali, ninguém vai bater em você, tá? Mas na porrada, entre aspas, ou seja, aquela pancadaria ali de você estar tendo que correr, você tem pouco tempo, você tem que fazer as coisas rápido, você tem que fazer tudo muito apressado. Quando você percebe isso, você não consegue gerenciar isso na sua cabeça e você fica ansioso e você acaba pedindo desligamento, tá? Então, pedir desligamento, por exemplo, na etapa de adaptação, na minha concepção, tem muito a ver com falta de controle emocional. Pode ser que você tenha outros motivos para pedir desligamento no período de adaptação, mas, na minha experiência, a maioria dos que pedem é porque não conseguiram controlar as suas emoções. O outro fator também, a formação do oficial com matriz de carreira, por exemplo, ela dura cinco anos, são cinco longos anos. Às vezes a gente costuma falar que na AMAN, um ano equivale a cinco, ou seja, sua formação tem 25 anos de duração, né? É um linguajar nosso. Então, saber gerir as emoções é muito importante. Eu sofri demais durante a minha formação, principalmente nos meus dois últimos anos e principalmente no meu último ano, porque eu já estava tão ansioso, eu já estava tão de saco cheio da formação, de cinco anos de internato, que eu estava quase desenvolvendo ali um quadro de depressão e faltava tão pouco tempo para eu me formar, mas por quê? Porque eu já não conseguia mais gerir as minhas emoções, gerenciar as minhas emoções. E aí, todos os cadetes, eles passam por diversos momentos de dificuldades, cada cabeça é um mundo. O cara, como eu, por exemplo, estava querendo me formar logo para ajudar a minha família, minha família estava passando por muitas dificuldades, e isso era algo que me angustiava, porque o tempo parecia que não passava, e cada um, cada cadete sofre seus próprios problemas. E como que a gente gerencia isso? Saber gerenciar esses pensamentos, essas motivações é muito importante para que a gente não use isso de uma forma destrutiva, mas sim de uma forma construtiva. Então, essa é a primeira área, a primeira coisa muito importante. A segunda área é o desenvolvimento físico. O seu desenvolvimento físico, porque você vai utilizar demais o seu corpo durante a sua formação e depois da sua formação, durante a sua carreira. Então, você ter um bom desempenho físico, além daquilo que o TAF está te cobrando, é muito importante. É extremamente importante que você busque colocar a preparação física como algo que você faz rotineiramente. Não é porque é uma obrigação, você faz porque você gosta, que você faz porque você se sente bem em estar bem. Você quer buscar um corpo mais saudável, um corpo mais eficiente. Não estou falando aqui de ter uma musculatura avantajada, não, não é necessariamente isso. É de você ter um corpo eficiente, um corpo que você consegue correr bem, você consegue ter uma resistência, você consegue ter uma musculatura ali mais ou menos fortalecida para que você não tenha uma propensão muito grande a ter lesões nas articulações. Então, você estar preparado fisicamente é muito importante. Se você está se preparando para um concurso militar, é importante que você, desde já, comece a se preparar fisicamente. Eu falo isso muito com os nossos alunos, eu oriento muito os nossos alunos nesse tipo de coisa, a se preparar com antecedência para o TAF, mas também se preparar para a formação, se preparar fisicamente para a formação. Por exemplo, não é o caso que você ingresse em uma formação militar sem saber nadar. Por mais que o seu concurso não cobre natação, como é o caso da ESA, da EAA, da SPSEX, lá dentro você vai ser cobrado. Então, é importante que você já busque essa preparação mínima para que você lá dentro não sofra mais do que deveria sofrer. Então, preparação física é muito importante. E a terceira coisa, também extremamente importante, e que eu também cometi muitos erros durante a minha formação, já falei em alguns vídeos aqui sobre isso com vocês, é a questão da educação financeira, de você saber gerir os seus recursos financeiros de forma eficiente. Isso tem muito a ver também com gerenciamento emocional, você saber gerenciar as suas emoções, seus sentimentos, que foi a primeira área que eu falei para vocês. Porque muitas vezes a gente utiliza o nosso dinheiro de forma indevida meio que como fuga dos problemas que a gente está tendo na nossa cabeça. Então, saber ser uma pessoa educada financeiramente, saber utilizar o dinheiro que a gente recebe como aluno ainda, é muito importante, porque depois que você se forma, você tem um salário maior, e se você não está educado financeiramente, você vai cometer erros maiores. Isso vai te custar mais dinheiro. Então, eu por exemplo, eu já falei com vocês, mas eu pedi empréstimo na AMAN, para comprar um carro que era mais caro do que eu poderia pagar. Então, eu não gerenciei muito bem os meus recursos, principalmente no meu primeiro ano, ali depois de formado. Então, eu gastava muito. Então, esse tipo de coisa, quanto mais cedo você buscar o conhecimento, buscar se educar financeiramente, menos problemas você vai ter lá na frente. Eu conheço militares que têm uma vida financeira muito boa, e eu conheço militares que têm uma vida financeira muito ruim, porque eles não internalizaram ali bons conceitos financeiros para a sua vida. E aí o cara se casa, tem filho depois, e aí isso aí vai se arrastando, e vai causando problemas em outras áreas da vida dele também. Tá bom? Então, essas três áreas são muito importantes, espero que você tenha entendido. escreva aqui abaixo o que você achou, escreva aqui abaixo a sua opinião, as suas dúvidas, que eu sempre olho para fazer novos vídeos para vocês. Beleza? Forte abraço, fé na missão, fica com Deus, e até a próxima. Tchau, tchau.